A barreira estava muito à frente. Autorizado. Lá tem o... 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 Recolta. Para encobrir o Hugo. O... Ela vai descaindo no momento cedo. Ela vem com a potência ceda. L Farmish Neverill. Para calar o torcedor do Inter. Se o Monumental de Luiz é Monumental. O Vasco é Colossal. L Farmish Neverill! Coloca no Vasco na decisão. O...